Olá, boa tarde, tudo bem? Eu vou te passar aqui, isso aqui está sendo gravado e mais tarde vai estar disponibilizado na nuvem e aí eu te passo o link para você e você assista esta aula, tá? Esta aula não é sua orientação, são orientações básicas para você dar prosseguimento no seu trabalho, né? Como eu te falei no meio, eu estive olhando o seu trabalho, fazendo uma leitura no seu trabalho e, para ser sincero, foi aquilo que eu comentei com você, né? Eu encontrei alguns, alguns, algumas, alguns no trabalho seu, principalmente naquele capítulo 1 e eu acho que dava tempo para você pegar e consertar, né? Para você rever esse texto seu, né? Por exemplo, nós conversamos, eu passei o e-mail para você e, primeiro, né? Eu precisaria, eu achei seu trabalho muito proselitista, a ideia é excelente, né? Trabalhar essa ideia de pastoral carcerária é um tema muito interessante, é muito bom esse tema, é um tema que está ligado, inclusive, inclusive, nas duas áreas que eu mais gosto, que é a área da, é uma área do serviço social, da área da, 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 da ciências sociais e da área da religião. Meu mestrado está nessas duas linhas de pesquisa. Então, eu gostei muito do tema, achei muito interessante, mas esse trabalho aqui é um trabalho de conclusão de curso e ele tem caráter mais científico. Na hora que a gente vai fazendo a leitura do seu texto, nós observamos claramente que você, 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 literalmente, coloca a pastoral carcerária dentro de um patamar muito bem elevado, né? Como se fosse resolver o próprio problema da ressocialização dos presos, que eu concordo que auxilia muito, mas que não vai resolver, não é o único problema e sozinho não resolverá o problema da ressocialização. Esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro no seu trabalho e você não deixa, você o tempo todo está falando que a postoral é carcerária, por meio da evangelização resolverá esse problema. Em vários momentos você faz isso, já no capítulo primeiro. E, então, você acaba levantando algumas teses, né? Vamos chamar assim, você acaba levantando e sugestionando que, que esse problema será assim resolvido, né? Então, é, como eu te disse da primeira vez, eu imagino que você, seria muito mais interessante para você não fazer uma defesa tão proselitista da pastoral carcerária, né? Fala, eu imagino que você tem uma afinidade com o tema, com a própria atuação da pastoral, mas esse é um trabalho científico, que não seria interessante e que você abordar da maneira como você está abordando, né? No trabalho. Então, minha sugestão, neste capítulo, você poderia começar conceituando o que é uma pastoral, né? O que é pastoral carcerária, né? Qual o objetivo da pastoral carcerária, é, ligada a qual vertente religiosa, né? Está muito ligada, muito próximo à CNBB, é, a igreja católica, trabalhar e especificar, falar sobre o objetivo da pastoral, das funções da pastoral, é, é, da carcerária, falar da origem, né? Da origem, é, da pastoral da criança, da carcerária, que você mesmo fala que nasceu em 1986, é, fala que nasceu em 1986, mas não diz o que levou, qual o fato, qual o fato social, qual a situação que levou a criação, é, da criação da pastoral da criança, é, carcerária, né? Então, seria muito interessante você fazer essa abordagem, é, quem foi o fundador, quem foi, é, o grande incentivador da da pastoral carcerária, é, da pastoral carcerária, ou quais os grupos que trabalharam, é, e incentivaram o interior da igreja católica, é, da pastoral carcerária, no objetivo dela, e etc. Acho, eu visto que tem gente dentro da própria igreja que não está nem aí, não quer saber de, de, de presos, né? É, isso é interessante você falar, porque, é, você chega a afirmar que, que, que a pastoral carcerária nasceu com Cristo, né? É, você chega a falar isso no seu próprio trabalho, e a pastoral carcerária, é, é, não nasceu com Cristo, Cristo não foi, é, é, no visitado do preso, né? É, era outra realidade totalmente diferente, você faz essa, essa afirmação, então, é complicado isso daí, né? Então, é, trabalha nesse sentido, eu acho que você deveria fazer um breve histórico, retratando conceituação, objetivos e funções, é, a, a, da pastoral carcerária, além de ressaltar a situação, o fato que levou a criação da própria pastoral da criança, é, carcerária, ok? Segunda coisa, vocês deve, você deveria observar esse texto, né? Eu até te enviei o texto grifado, é, e você repete demais, demais, é, conectivos, né? É, conectivos, palavras que, 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 que vão fazendo conexões, ligações de, 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 no texto, né? Conectivos que indicam ideias, né? É, alternativas, e você usa muito isso daí, e não sabe qual é o conectivo correto, qual é a, 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 o momento certo para utilizar esses esses conectivos, né? Conectivos como e, porém, mas, dessa forma, além do que, né? Então, você mistura isso e fica muito complicado, né? É complicado. Por exemplo, você, quando vai citar, por exemplo, um conectivo que indica certeza de pensamento, que busca enfatizar uma ideia, um pensamento, você deveria usar palavras como certamente, surpreendentemente, subitamente, imprevistivamente, palavras que vão, desculpa, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, com certeza, mas, ao invés de você usar palavras conectivas nesse sentido, você vai utilizando, na mesma frase, palavras que indicam outras realidades, tais como propósito, intenção ou finalidade, e aí você vai utilizando, assim, com o fim de que a pastoral, carcerária, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, aonde você deveria estar enfatizando, por exemplo, a ideia de certeza, de ênfase no pensamento que você está trabalhando. Constantemente, você faz isso. Constantemente, no texto seu, você faz isso. Você tem que fazer uma, você tem que depurar, vamos dizer assim, este texto seu, né? E está com muitos vícios, e acaba criando muitos vícios de linguagens. Isso que eu acabei de falar sobre conectivos, nada mais é do que conjunções, né? E essas conjunções, elas são muito importantes, elas têm que ser usadas, mas você tem que saber no momento que vai utilizar isso daí, tá? Conjunções são termos que ligam, são termos que ligam orações que ligam, frases e etc. E aí, que faz uma, que tem uma função específica, né? E quando é utilizada de maneira errada, acaba trazendo uma ideia contrária ou aquém daqui do objetivo que, 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 que deveria ter o texto. A ideia principal de um texto, de um texto como esse, né? Deveria ser um texto com, de trabalho de conclusão de curso, deveria ser um texto de encadeamento de ideias, né? Esse encadeamento de ideias tem que ser um texto com, com essas ideias, tem que ser um texto com umas relações lógicas, né? E, e, de causa, consequência, conclusão, oposição, que você tem que saber fazer isso, tá? Então, você precisa, você faz muitas... Você começa falando, depois pula para tolerâncias, questão de tolerância e intolerância, depois você fala sobre direitos humanos, depois você fala sobre evangelização. Então, o texto, ele foge desse padrão lógico, tá? Então, você tem que prestar muita atenção nisso, ok? Para que o seu texto fique bom, para que o seu texto tenha qualidade, ok? Você tem que ter uma tese neste texto seu, né? Você tem que, você tem que dizer, a pastoral da criança, a pastoral carcenária é isto, é, tem esse objetivo, né? Tem, tem essa ideia, é, eu quero chegar com a, 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 a... eu quero falar sobre isso, sobre a pastoral carcenária, é, então, tem que ser muito claro, muito claro mesmo, tá? É, é, aquilo que você vai dizer, principalmente no desenvolvimento do trabalho, que é onde, é, você defenderá a sua tese, que é onde você irá dar ênfase, sentido no texto que você está escrevendo, né? Então, o que que você precisa aí, é, neste primeiro capítulo, é, aproveitar o que você escreveu e, e, reescrever ou, é, corrigir aquelas anotações que eu fiz para você, é, no e-mail, que eu acho que seria bem interessante, né? Porque você tem que ter maneiras de defender o texto, a ideia que você vai escrever, daquilo que você vai escrever, daquilo que você vai falar, tá? Você tem que delinear os seus argumentos, né? Prestar atenção nos argumentos que, que, que favorecem a ideia ou o texto que você está escrevendo sobre a parte do pastoral, é, carcerária, tá? É, deixa eu ver o que mais que a gente pode, é, e, está, dizendo sobre o texto, especificamente. Ah, o seu texto, é, muitas vezes você está trabalhando a ideia do histórico, mas, esse histórico da pastoral, você não fala, não nasceu aonde, o primeiro local, onde foi trabalhado, é, a pastoral, se começou do São Paulo, no Rio, qual unidade da federação, qual momento histórico, então, está muito vago o seu texto, né? Na verdade, também, você, é, tem que conseguir ser breve, atraente no seu texto e coerente com a temática do texto que você vai chamar a atenção, que você está escrevendo. Haja visto que você está falando muita coisa, é, é, bem, de maneira muito esparsas, como eu já disse, de intolerâncias, de direitos humanos, e etc, e etc, né? Então, eu sugeriria para você, neste primeiro capítulo aí, que você fizesse, é, seria interessante que você fizesse, ah, esta abordagem, neste sentido, né? Que você, por exemplo, começasse falando ali, ah, 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 sobre, ah, pegasse, sei lá, pesquisasse na cartilha mesmo da, da CNBB, né? É, sobre, ah, a pastoral carcerária, ok? Ah, qual o objetivo dela? Por exemplo, o objetivo da pastoral carcerária era trabalhar aí, é, com essa população, ah, dos, de presos, que estão encarcerados, que, que são grupos sociais, eh, pobres, a maioria são negros, empobrecidos, em, eh, eh, marginalizados, que são jovens, né? Que são jovens, eh, a maioria, mais de 70% da população carcerária do Brasil aí, eh, 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 de jovens aí, de 35, 30, até 35 anos, né? Eh, eh, muitos são moradores de periferias, ah, e vivem em condições de vida suburbanas. Essas coisas têm que ser abordadas. É, isso é o objetivo, é, este é o público-alvo da, 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 da pastoral, este é o público-alvo da pastoral carcerária, que você pouco fala sobre isso, tá? Você prefere se identificar mais, né? Eh, eh, falando que, eh, a pastoral carcerária nasceu, carcerária nasceu, inclusive, com a própria igreja. A gente sabe que não é bem assim, né? Ah, 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 poderia destacar, né? Poderia destacar, dentre essas populações encarceradas aí, sobre a questão da, 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 da violência, ah, que é, que ocorre, eh, com, com essas pessoas que estão presas, principalmente, eh, eh, entre essas pessoas, né? Que são mais, que são pobres, eh, enfim, né? Ah, um outro detalhe, você fala que a pastoral carcerária é a única, deixa eu ver onde é que tá escrito aqui, ah, são, você chega e fala assim, a pastoral, a pastoral da, 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 da carcerária, as pastorais carcerárias são a única equipe que realiza trabalho em, eh, trabalhos gratuitos, em vistas de outras ONGs, nada disso, a pastoral da criança, eh, eu conheço, eh, outras organizações, de outras vertentes religiosas, que fazem a mesma coisa que a pastoral da carcerária faz, e os mesmos serviços, uma dinâmica diferente, um método diferente. Então, você não pode fazer uma afirmação dessa dentro do trabalho do seu, né? Dentro do seu trabalho. Inclusive, a própria pastoral, ela trabalha com diversas outras organizações, com diversos movimentos, com outros pastorais sociais, né? Inclusive, se eu não me engano, que eu tive olhando, tem uma, tem até uma agenda nacional pelo desencarceramento, que é, essa agenda é composta não somente da pastoral carcerária ligada à igreja católica. Então, você tem que prestar muita atenção nisso. Era um documento que deveria ser, inclusive, eu acho até abordado por você no seu trabalho, né? Aí você poderia falar isso, inclusive, no trabalho. Se for o caso, se você achar interessante. Haja visto que esse documento, ele fala sobre a suspensão, né? De qualquer investimento de construção, por exemplo, de novas unidades prisionais, já que a pastoral acha que não resolve o problema só, esse problema do cárcere, só com a construção de unidades prisionais, por exemplo, né? A questão da privatização absoluta do sistema prisional, que também é trabalhado dentro dessa agenda e é corroborado pela essa ideia aí de pastoral do cárcere. Outra coisa que você poderia observar, e aí colocar neste capítulo primeiro, seriam as características da pastoral carcerária, né? Então, são pessoas livres, trabalham com pessoas privadas de liberdade, né? E ali vem procurando dar uma outra oportunidade, como eu digo, uma outra visão ou uma esperança de vida para essas pessoas que estão privadas de liberdade. A maneira como é feito isso, né? E aí sim, no caso, você pode falar até da evangelização, mas não como solução para o problema, lembre-se disso, né? Outra ideia também da pastoral é que ela busca a libertação integral, né? De maneira holística, né? Do sujeito. É lógico que é tentar inserir ele socialmente, e aí você pode trabalhar essa questão no seu capítulo primeiro, né? Então, presta atenção naqueles conectivos, no seu texto, que está muito vago, né? Toma muito cuidado, tá, gente? com afirmações que são bastante questionáveis, né? Você fala, por exemplo, as pastorais carcerárias representam de uma forma maravilhosa a imagem de Jesus como Cristo que vem salvar. Eu até entendi o que você, eu acho que eu entendi o que você queria dizer, mas isso é um trabalho de conclusão de curso, né? E as pastorais carcerárias, elas, é, fica pergunta pra você, será que elas representam mesmo de forma maravilhosa a salvação em Jesus Cristo? Ou seja, é, é, pensem bem pelo lado material, será que a pastoral carcerária tem condição de materialmente, é, trazer essa salvação, que você, de forma maravilhosa, que você aponta, né? Lembrando que eu até citei pra vocês, né? Eu citei pra vocês, pra você, sobre questões de outras igrejas, lá no e-mail que eu te mandei, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus faz isso, né? Você faz muitas citações no seu trabalho, que eu acho que não seria interessante, bíblicas, né? Porque esse trabalho, ele tem um viés mais científico, e aí você, como eu te disse, você acaba misturando religião, direitos humanos, e ou, é, filosofia e outras questões dentro do seu trabalho, e aí fica falando de muita coisa sem dizer nada, né? Então, é, é, é complicado isso daí, tá? Ah, é, é, e aí, é, é, Ah, outro, outro ponto, você vai citando muitas fontes, muitas coisas no seu trabalho, está citado lá, mas você não diz aonde está isso, né? Eu anotei no trabalho onde é que você fez isso. Inclusive, você tem que pegar um referencial teórico, um ou dois, é, quem é que fala sobre o pastoral vercerária? É, quem que já, quem trabalha, qual a vivência do sujeito que está falando sobre a, 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 a população carcerária? Qual a contribuição dele? E qual a contribuição da população carcerária? Né? Você tem que escolher um autor. Você pegou, você pegou, ah, você pegou, ah, você pegou da revista, ele leu muito do que você escreveu e de uma própria revista, né? Cadê? Cadê o texto que você escreveu? De uma outra revista na própria pastoral. é complicado, né? É, 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 muito complicado, muito complicado. Seria muito interessante você trabalhar e pegar um referencial teórico. Existem livros que falam sobre a, 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 a,ço, a pastoral. Acho que você seria interessante trabalhar em cima disso. Você está pegando artigos, você está pegando muitos, vejam bem, você pegou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze artigos, basicamente você está pegando cada artigo desse e foi resumindo pontos, tópicos e foi colocando no seu trabalho. Agora, de forma totalmente desconecta, né, no seu trabalho. Então, tem essa situação em que você tem que prestar muito atenção nisso daí, né? Ok? Então, minha sugestão, minha sugestão poderia ser isso daí, né? Deixa eu ouvir o que nós escrevemos lá para você. Você pode falar o que é o sistema, o que é pastoral carcerária, qual o seu, no capítulo primeiro, qual o seu objetivo, quais as suas funções, qual o tema, né? Qual o arcabouço social que levou a criação da pastoral carcerária, ponto, né? E fazer uma breve evolução histórica, né? Da pastoral carcerária ao longo do tempo. Seria muito interessante você fazer, fazer isso daí e traçar essa realidade aí, né? Uma outra coisa que você poderia dizer, e se quiser, quiser adentrar por aí, é a questão da dignidade humana, né? Da violência da dignidade humana, dos problemas que acontecem constantemente com respeito à violência urbana, violência dos direitos humanos que são violados constantemente nos presos. Seria muito interessante você abordar isso, né? Existe um livro, né? Guilherme Nutt, pra gozo, da más de Jesus, eles falam sobre o direito dos presos. Você poderia procurar nesses direitos, nos livros de direitos penais, quais são os direitos do preso, né? E aí você poderia, no segundo capítulo, fazer essa relação à violação dos direitos do preso, em relação àquilo que está estabelecido constitucionalmente, se há, em que situação, em que momento, né? E no terceiro capítulo, você poderia falar, por exemplo, qual o momento, né? Qual o momento que a pastoral da carcerária pode auxiliar e pode trabalhar de tal maneira para resolver essas situação, já que os direitos do preso, muitas vezes, são negligenciados, né? Você poderia trabalhar nessa dimensão, no capítulo dois, aí, ok? No próprio capítulo dois, você poderia dar ênfase também nas deficiências do regime penitenciário. Ali você vai abordar, você pode abordar, você pode abordar, nessas deficiências, o próprio regime das penas, que tem um objetivo claro, só que não atende essa realidade, este é um ponto, né? E você deveria observar isso daí. Seria uma coisa muito interessante de você prestar atenção. Falar sobre a estrutura prisional, que teria como objetivo o cumprimento da pena privativa de liberdade, mas que deveria dar condições, né? Para que o condenado vivesse de maneira razoável, né? De maneira digna, se é que é bem difícil a gente pensar nessa realidade dentro da cadeia, né? Mas com a outra, dar uma dimensão nisso daí. Outra questão que você poderia abordar é a questão da própria superlotação dos presídios, né? Isso traz consequências demais, rebeliões, fugas e etc, 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 né? E aí você, já que em época de pandemia, de calamidade pública, você poderia falar sobre o acesso à assistência médica básica que não tem, e no capítulo 3, nós, você poderia falar sobre o acesso da política da pastoral carcerária, né? Quem pode se chegar, se realmente os frutos, né? Se há um bom resultado da atuação da pastoral carcerária, você pode trabalhar nas dimensões aí, dando essa ênfase aí, tá? Capítulo 2, ainda você pode falar sobre sobre as penitenciárias femininas, né? A questão da proteção dos direitos e da dignidade do encarcerado, né? Pois bem, livro muito interessante para você fazer uma pesquisa de história, dos delitos e das penas, já até falei isso para vocês em algumas aulas nossas, né? De César e Becária, ou Becaria, né? Seria muito interessante você fazer isso daí, né? Os livros de Bittencourt, de César Roberto Bittencourt, né? É um livro muito bom, pesquise nele a falência das penas de prisão, né? As suas causas e alternativas, é muito interessante esse livro. Ele tem outro livro também, Tratado de Direito Penal, na faculdade tem vários livros de Bittencourt, você pode pegar qualquer livro de direito penal e ali, na parte que fala sobre as prisões e trabalhar em cima disso daí, tá? Procurar isso daí e pegar alguma coisa, você precisa ter um referencial teórico, não pegar 13 artigos aí, como você pegou, e não que isso não possa fazer, mas você não tem nenhum referencial, você tem até reportagem que você está usando neste trabalho seu, acho que não seria interessante. Tem um outro livro muito interessante também, que a gente utiliza, que você pode dar uma ênfase sociológica, é A Era dos Direitos, né? De Noberto Bóbio, né? E aí ele trabalha essa questão. Eu estive pesquisando, tá? Fernando Capês também pode pegar, né? Tem a teoria da pena, mas eu não vou nem trabalhar isso com você, não. Mas, tem um livro interessante, tem um artigo, tá? Você digita na internet, chama Pastoral Carcerária. Aí, ofício PCR, né? De Pastoral Carcerária. Número 158, barra 2018, né? Está disponível em http, http, 2. carceraria.org.br, para você pesquisar. Lógico que são tudo artigos, que você pode estar ali pesquisando, mas tem que procurar, tá, gente? Procurar no referencial teórico. Não é bom você fazer um PCC, simplesmente, de artigos aí, disponibilizados na internet. É, pode entrar aí, nas bibliotecas virtuais, que você vai achar esses livros aí, constantemente. Ok? Essas aqui são algumas das sugestões que eu estou dando para você, tá? São só sugestões. Se você quiser segui-la, é ótimo. Se não, a gente vai conversando daqui também, e você vai tirando, e a gente vai traçando outras metas. O importante que eu acho que você deveria reformar esse capítulo primeiro seu, fazendo um breve histórico e evolução da política da pastoral carcerária, né? Bem delimitado mesmo sobre este tema. Dá uma varredura geral no seu texto, né? Prestar atenção nas suas citações bibliográficas, algumas dessas citações também não estão corretas. E no capítulo dois, você diz o que que acontece com um preso dentro da cadeia. Minha sugestão dentro, aí você pode falar da violação dos direitos humanos, dos direitos dos presos e etc. E depois você faz a relação, fechando no capítulo três, né? ou na terceira parte, aí, falando sobre a atuação da pastoral da carcerária. Ok? E a gente tá aí à disposição. Então, você já escreva logo o capítulo dois, já já visto, você já tem que escrever e já entregar até o dia 26. Então, quanto mais rápido você começar a escrever, e aí você vai mandando este material. Gostaria de lembrá-la que você não é a única orientanda e nem a minha última atividade. Então, muitas vezes, né, a gente, a gente vai marcando em hora, porque todos nós temos os afazeres, né? Por exemplo, você agora há pouco estava no seu trabalho, atarefada. Então, tô gravando aqui e vou disponibilizar para você. Então, eu espero que você entenda isso também, tá? E a gente vai, a gente vai resolvendo aí, ok? Então, vou parar a gravação, mais tarde eu envio para você o link, ok? Um abraço e tô à disposição.